Olá amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, tudo bem? Agora vamos assistir os resumos dos capítulos da novela Pantanal, da semana de 4 a 9 de abril de 2022. Novela Pantanal, capítulo de segunda-feira, 4 de abril de 2022. Irma finge não entender o motivo dos ciúmes de Madeleine. Filó reclama da ausência de José Leôncio. Madeleine compra roupas para o noivo. Tião e Kim se preocupam com a possibilidade de uma onça estar atacando o rebanho. Chega o dia do casamento. Anteiro faz um brinde emocionado para José Leôncio. Maria e Gil fazem amor. Anteiro se diverte com as mentiras que contou para os convidados na festa. Madeleine afirma que não vai para o Pantanal e Anteiro se preocupa quando José Leôncio diz que vai desfazer o casamento. Mariana pensa em conversar com Gustavo. Anteiro agradece o dinheiro que recebe do genro para pagar suas dívidas. Mariana flagra o marido guardando o dinheiro que recebeu de José Leôncio. Novela Pantanal, capítulo de terça-feira, 5 de abril de 2022. Mariana acusa Anteiro de ter vendido Madeleine. José Leôncio aproveita a viagem de Xalana com a esposa. Mariana pega todo o dinheiro que o marido recebeu para honrar as dívidas. Gustavo desabafa com Irma. José Leôncio chega em casa com Madeleine Filó fica estarrecida. Mariana estranha que Irma tenha conversado tanto com o punhado. Filó se incomoda com as perguntas que Madeleine faz sobre a paternidade de Tadeu. Alguns meses se passam. Madeleine escreve uma carta falando que acredita estar grávida e Irma se lamenta com Gustavo. José Leôncio sugere a Kim e Tion que matem a onça. Madeleine e Filó se revoltam. Maria descobre que está grávida e sume na mata, deixando Gil agoniado. Kim e Tion caçam a onça. Madeleine fala para José Leôncio que acha que está grávida. Kim e Tion ficam assustados com o que veio na mata. Novela Pantanal, capítulo de quarta-feira, 6 de abril de 2022. Kim e Tion falam para José Leôncio sobre o que viram no mato. Gil perde o rastro de Maria e se desespera. Kim e Tion afirmam para José Leôncio que o que viram no mato não era bicho. Madeleine pede para o marido não passar a noite na mata. José Leôncio vai ao geral e acredita que foi o pai quem soltou a isca para a onça. Gil retira Maria de dentro do rio. Madeleine diz que quer ter seu filho no Rio de Janeiro e Filó a repreende por seu comportamento. Kim e Tion pensam em pedir demissão. Madeleine sente as dores do parto e teme que José Leôncio, em viagem, não chegue a tempo. Começa uma grande tempestade e a silhueta de um velho aparece na fazenda. O filho de Madeleine nasce com a ajuda de Filó. José Leôncio volta para a fazenda. Gente, depois de assistir este vídeo, com os resumos dos capítulos da novela Pantanal, não se esqueçam de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar o seu like, curtir e apertar o sininho para o canal crescer cada vez mais. Novela Pantanal, capítulo de quinta-feira, 7 de abril de 2022. Kim e Tion e Filó parabenizam José Leôncio pelo nascimento do filho. Madeleine destrata o marido e se desespera quando ele leva o filho para andar a cavalo. José Leôncio sente a presença do pai e seu filho se assusta com o barulho de um trovão. Kim e Tion juntam os peões para festejar o nascimento de Joventino. Passa-se um mês. Madeleine não deixa José Leôncio pegar o filho no colo. Tion e Kim convencem o patrão a conversar com a esposa antes de partirem em comitiva. A silhueta de um velho aparece no meio no ninhal e se transforma em uma imensa sucuri. Irma leva a carta da irmã para Gustavo. Maria sobe em uma canoa para ter seu bebê. Gustavo beija Irma. Maria abandona Juma na canoa, mas se arrepende ao ver uma sucuri se aproximar da filha. Novela Pantanal, capítulo de sexta-feira, 8 de abril de 2022. Maria luta com a sucuri e vira onça para salvar Juma. Madeleine é rude com Filó. Irma pensa no beijo de Gustavo. Mariana pega a carta que Irma mostrou para Gustavo. Madeleine faz insinuações a Filó, que rebate ferida. Mariana convence Gustavo a resgatar Madeleine. Dois jagunços perguntam por Gil para Eugênio. Gil questiona Maria sobre o que aconteceu no dia do nascimento de Juma. Gustavo chega à casa de José Leôncio e Madeleine reage eufórica, deixando Filó desconfiada. Maria tem um mau pressentimento e Gil se preocupa. Filó fica indignada quando Madeleine pede que ela arrume um quarto para seu amigo. Gustavo beija Madeleine. Filó ouve o médico chamar Madeleine para voltar para o Rio de Janeiro com ele e se preocupa com a reação de José Leôncio. A sucuri ataca a canoa dos dois jagunços. Novela Pantanal, capítulo de sábado, 9 de abril de 2022. A sucuri mata um dos jagunços. Madeleine escreve uma carta para José Leôncio. Filó se indigna com a decisão de Madeleine de ir embora da fazenda. Eugênio observa Madeleine e é, Gustavo na travessa da Xalana. Maria mata o jaguncio que atirou em Gil e sofre pela morte do marido. José Leôncio volta para casa e se enfureça ao saber que Madeleine foi embora com seu filho. Antero se revolta com Madeleine. Mariana ameaça a Gustavo para não contar sobre a conversa que tiveram antes de ele ir para o Pantanal. Filó tenta consolar José Leôncio. Madeleine convence Antero a apoiá-la. Quinitião contam sobre a tragédia ocorrida com Maria, e José Leôncio fica chocado. Antero garante a Mariana que eles terão sérios problemas se o Genro resolver entrar na justiça contra Madeleine. José Leôncio chega ao Rio de Janeiro e reencontra Reginaldo no aeroporto. Gente, não esqueça que os resumos da novela Pantanal são disponibilizados pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e aperte o sininho para saber tudo o que vai acontecer na novela Pantanal em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Apo.